Olá meus amigos, tudo bem com vocês pessoal? Pessoal, hoje neste vídeo vou estar falando sobre um problema muito sério que afeta a muitos brasileiros que estão no Japão, que eu conheci muitos casos Então pessoal, eu vou estar falando sobre o alcoolismo Então, para você que ainda pretende ir para o Japão Se você gosta de tomar um goró, você toma bastante cuidado Porque comigo já aconteceu Então quando eu fui da primeira vez para o Japão, eu gostava de Tomar uma manguaça danada E quando eu cheguei no Japão A minha situação piorou Se eu não tivesse colocado o pé no chão Tentado de alguma maneira mudar de vida Provavelmente, eu acho que Nossa, eu nem sei Hoje eu estaria vivo Porque eu bebia todas Eu tomava todas Sabe qual é o problema do Japão? Devido ao O dia a dia do Japão Que dia estressante Às vezes você morar sozinho Faz com que você Tá Bêbado Aquilo parece que te influencia você beber E outro problema, grande problema no Japão Vou dar um exemplo aqui Porque aqui a gente toma, né Aí cerveja Toma aí umas cachaça Aí umas caipirinhas Mas lá no Japão o problema São que as bebidas ficam mais acessíveis Pra que você compre Vou dar um exemplo aqui Deixa eu ver Vamos supor aí um Um whisky aí Esse cavalo branco aí White horse Aqui é uma fortuna Você comprar um litro daqui lá Você precisa ter muito dinheiro Mas no Japão não Aquilo tem lá Naquelas lojas lá de bebida No mercado mesmo Você vai lá Você acha lá Barato Não vou dizer que é baratinho Mas é bem acessível Então você fala Pô rapaz Lá eu não tinha Não tinha oportunidade de tomar Eu vou tomar aqui Esse Esse trem aí E você compra aquilo Sabe E no que Tá Nossa Acaba Viu Com a gente Então pessoal Eu conheci muitos casos Assim de brasileiros Ó Da primeira vez Que eu fui para o Japão Nós fomos lá Nossa Mas tinha muitos brasileiros Na fábrica Que eu trabalhava lá E tinha lá brasileiros Parece que o rapaz Ele era lá De Belém do Pará Ele acabou Perdendo a vida No Japão Lá Sabe E teve a reunião E O pessoal lá Do escritório Lá os japoneses Fizeram uma reunião Falando sobre esse caso Ele estava Bebendo tanto Que o álcool Afetou O coração dele No que Precisou ser internado E não conseguiu É triste Foi Então pessoal Lá no Japão Tem muitos casos Não só esses Que eu vi Eu vi muitos Eu conheci brasileiros Pessoal A gente trabalhava Em x-walk Aqui Lá numa fábrica Lá Ó pessoal É sério Tinha brasileiro Que levava Uma cachaça Para tomar Na hora da janta Antes Então tinha a janta Lá Parava lá Para jantar Ele ia lá E mandava ver Tomava toda Mesmo Sabe É pessoal E outra Eu conheci também Brasileiros Que Olha Não iam trabalhar Devido ao alcoolismo Então chegava Vamos supor Chegava sábado e domingo Dia de descanso Ele Tomava todas Chegava na segunda Feira Trabalhar Que jeito Aquele corpo ruim Que todo mundo sabe Que quem bebe Só quem bebe Que sabe Como se acorda Todo arrebentado Parece que um caminhão Passou em cima de você Aquela ressaca brava Porque Quando você bebe Geralmente você Não se alimenta direito Você só quer beber E quem fuma Só cigarro e bebida Aí chega na segunda Feira Ele tá lá Com aquela fraqueza Com aquela zonzura Com aquela dor de cabeça Que Terrível Então pessoal O que eu estou falando Aqui é verdade Eu já vi muitos casos De alcoolismo No Japão Tem muitos Aquela rotina Do dia a dia No Japão Aquele dia estressante Às vezes também A solidão Faz com que a pessoa beba Então Pra você Que gosta De tomar Uma manguaça Aqui no Brasil Antes de você Ir para o Japão Que você fique Bem ciente Você tenta Parar com isso Enquanto há tempo Pra você ir lá Limpo Sabe E não cair Na tentação Porque lá no Japão Bebida lá O que não falta Bom Aqui também Mas lá no Japão É bem acessível Aquelas bebidas Mais caras Esses vinhos Caríssimos Que tem aqui Lá no Japão Você compra Mais barato Whisky mesmo Com um É Vódica E não é só Com brasileiro Tem muito Japonês Alcoólatra No Japão Tem japonês Quando o japonês Ele bebe O cara bebe Manda mesmo Que eu conheci Um japonês Ele era Motorista Do a fábrica Onde nós Trabalhávamos Lá Esse Esse daí Ele trabalhava Lá em Totiquiquem E ele Pessoal Ele namorava Com a brasileira Então Final de semana Ele ia namorar Lá Ficava lá Na casa Dessa brasileira E essa brasileira Cortava cabelo Então Ela cortava Meu cabelo E as vezes Eu ia lá Ele tava lá Olha pessoal Ele tomava 3 litros De whisky Num domingo Ele começava Cedo E até de tarde Ele tomava 3 litros De whisky Por isso que eu falo O japonês Quando ele bebe Bebe Toma 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 Todas mesmo Então pessoal Pra que você Não sofra Com isso Com esse alcoolismo Antes de você Ir para o Japão Você se trata Procura aí Um centro Aí de Né Pra que você Se trata Antes de ir pro Japão Porque o Japão Não que ele Te influencia Que você beba Mas você Se você Não colocar o pé No chão Você acaba Voltando É aí que é o perigo Você acaba Perdendo emprego Acaba ficando Doente Tá pessoal Porque já aconteceu Comigo Se eu não Colocasse meu pé No chão Hoje eu nem sei Se eu estaria vivo Porque eu bebia Todas eu também Tá bom pessoal Então é isso Que eu gostaria De estar passando Pra vocês Muito obrigado Pessoal Fiquem todos com Deus Tá Um grande abraço A todos Tchau pessoal